E menos de 12 horas depois de concluída, uma adutora voltou a causar transtornos aos motoristas na Alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste. Ela havia rompido na manhã dessa sexta-feira. O problema parecia resolvido. Ainda ontem a via foi liberada, mas hoje os trabalhadores voltaram ao local. Não houve nenhum rompimento, a água foi restabelecida ontem, antes do meio-dia. Simplesmente nós tínhamos que terminar de fechar uma válvula para terminar ou concluir o trabalho, o qual preferimos fazer hoje, no sábado, do que ontem, no final do dia sexta-feira, que era um dia de maior tráfego na região, para ocasionar menores prejuízos à comunidade. O tráfego de veículos ficou lento na avenida. Por causa da obra, apenas uma faixa foi liberada aqui na Avenida Cosme Ferreira. Por isso, os agentes do Manaus Trânsito estiveram aqui no local desde as seis horas da manhã deste sábado. Mesmo assim, os motoristas tiveram que ter muita paciência. A gente sente isso no reflexo desde lá do começo, né? A gente vê aí uma extensão de mais ou menos três quilômetros de dificuldade no trânsito. A via só foi liberada no fim da manhã. E a partir desse ano, começou a valer a tarifa branca. Ela promete reduzir as contas de energia em até 8%. Veja o que a tarifa promete fazer e como funciona aqui no estado. Marcos já fez de tudo para economizar em casa, mas não tem jeito. A conta de luz continua lá em cima. Na minha casa, dá mil reais todo mês. E a gente busca baixar essa energia, só que não consegue. O mais barato que nós conseguimos pagar, até agora, foi 800 reais. Por isso, a possibilidade de ter um desconto na energia elétrica agrada. Diminuindo um pouco as cobranças de energia, seria muito bom para o povo brasileiro, porque está tudo caro, cara. Gasolina, gás, todo dia aumenta as coisas e o povo brasileiro continua sofrendo. Nesta sorveteria, onde funciona a fábrica e o comércio, a conta de luz chega a quase 30 mil reais. E aí, será se tem como baixar esses consumos? Desligar os equipamentos da tomada pode ser o primeiro passo para quem quer economizar. Se você faz isso com frequência, já pode pensar na tarifa branca da Anel. Mas um detalhe, ela só vale para novos clientes ou para aqueles que gastam em média 500 kWh ou acima disso. 500 kWh dá uma conta de, em média, 400 reais por mês. Aqui no Amazonas, o valor do consumo vai variar de acordo com o horário. Fica mais barato se economizar energia no intermediário, de 7 da noite às 7h59 da noite, no horário de pico, das 8h até às 10h59 e de 11h a 11h59, quando volta para o intermediário. No restante do dia, será a bandeira branca. É neste período que a Anel aconselha que o consumo seja maior para quem aderir à tarifa. Nos finais de semana e feriados, a bandeira branca vai durar às 24h. A Lani sabe que a sorveteria está dentro do perfil, mas ainda está pesquisando. Geralmente, nós aqui trabalhamos com sorvete. Precisamos sempre desligar as luzes, tirar algumas coisas da tomada, ligar a certo horário o ar-condicionado para que possamos economizar mais. Agora é preciso ficar atento aos horários, viu? Porque se não economizar nos períodos de pico, vai pagar é mais caro. É que de 80 centavos o kilowatts hora vai passar para 1,72. Justamente porque o montante de consumo do cliente vai ser nesse horário. E aí acaba a tarifa sendo mais cara e com certeza no final do mês vai ter um valor maior a pagar. Já para quem se controlar, a economia pode ser de 8%. Porque no restante do dia, o kilowatts hora vai passar de 80 centavos para 72. Apesar de estar em dúvida, a Lani sabe que, por enquanto, isso vai ser difícil para ela. Vamos ver se ainda vai ser bom ou não para o comércio, né? Nós trabalhamos com sorvete, vamos ter que pesquisar para saber como nós vamos aderir. Para quem se enquadra no perfil tarifa branca, a troca dos contadores de energia é gratuita. A substituição do medidor. Quando a visita que fosse realizada para fazer a troca, vamos identificar se o padrão de medição, ou seja, o padrão de estar o medidor, esteja adequado. Caso tenha alguma não conformidade no padrão, o cliente terá que fazer a adequação necessária para poder, sim, receber a medição. Independente da tarifa, a regra para gastar menos continua sendo a mesma. Economizar. Começou hoje o prazo para a transferência de alunos da rede estadual de ensino para todos os anos e séries. O atendimento vai até o dia 10 de janeiro e pode ser feito pelo site ou pelo aplicativo Matrículas Amazonas. O governo, por meio da Seduc, oferece mais de 137 mil novas vagas. E o município vai oferecer mais de 47 mil. O atendimento presencial será no período de 8 a 10 de janeiro em qualquer escola da rede estadual. O calendário de matrículas está disponível no site www.educação.am.gov.br. Agora vamos falar sobre algo preocupante. As doações de sangue no Emoã caíram em quase 50% depois das festas de fim de ano. O Emoã tem feito campanhas para chamar a atenção da população, mas mesmo assim tem sido difícil. O nome já diz, doar sangue pode salvar vidas. Cleice sabe disso e hoje ela doou sangue pela oitava vez desde que virou doadora. É pela questão de ajudar o próximo, né? Quando necessita, sempre que alguém conhecido ou não precisa, aí me comunicam e eu venho doar. Mesmo assim, a situação é preocupante. Para se ter uma ideia, o ideal é que fossem colhidos cerca de 200 bolsas de sangue por dia. Mas a realidade tem sido outra. Diariamente, o Emoã só tem recebido 120. Foi uma queda muito grande, né? Os estoques todos ficaram muito críticos e a gente agora está trabalhando para elevar o estoque, para manter o estoque equilibrado, para atender a população. Quem já é doador também fica preocupado. Precisa ter uma conscientização da população, né? Que hoje tem algumas pessoas que estão precisando, mas pode ser ela um dia que vai precisar. Então, por isso que o banco de sangue precisa estar sempre abastecido. Somente isso. Os tipos de sangue O positivo e O negativo são os mais solicitados pelos hospitais. Nós precisamos mais do O positivo, porque a maior parte da população é O positivo, chega a ser quase 60% da população é O positivo. E depois vem o O negativo, porque o O negativo é um tipo considerado universal. Ele serve para todos os tipos. Quando não tem nenhum tipo, o O negativo é que vai resolver aquela situação naquele momento. Para doar sangue é preciso estar bem de saúde, pesar mais de 50 quilos, ter idade entre 16 e 69 anos, além de ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior e estar alimentado. No próximo bloco, vendas de automóveis têm crescimento aqui no Amazonas e supera a média nacional. E ainda em Parintins, Pastorinhas mantém a tradição e vão às ruas da cidade no Dia de Reis. Obrigado. Obrigado.